Conheça o SF802AF, o switch PoE da Intelbras. Com oito portas Fast Ethernet, o produto fornece energia e dados através do cabo de rede, permitindo a alimentação de produtos compatíveis com o padrão I3E802.3AF. Com capacidade de 15,4 watts por porta e 124 watts de potência total, é a solução ideal para projetos de segurança eletrônica, telefonia IP e redes wireless. Fácil e confiável, o SF802AF permite instalações com um alcance de até 100 metros, sem a necessidade de fontes de alimentação para os equipamentos conectados, permitindo que você ofereça uma solução completa com qualidade Intelbras. O switch PoE ativo alimenta os dispositivos a ele conectados, excluindo a necessidade de tomadas perto dos mesmos, facilitando a instalação em lugares de difícil acesso ou distantes da rede elétrica e minimizando os custos com o projeto. Com tamanho compacto e usado como desktop, o SF802AF pode ser facilmente instalado em racks de padrão 19 polegadas, através do kit de fixação que acompanha o produto. Fácil de instalar e simples de usar, basta conectar os cabos e os dispositivos são reconhecidos automaticamente. Simplifique, alimente seus dispositivos com o novo switch PoE. Intelbras, inovação conectada à vida.